A Câmara dos Deputados aprovou, nesse dia 7, um projeto de lei que assegura às mulheres a presença de uma acompanhante em procedimentos de saúde com sedação. Ele visa justamente complementar e estender para que as mulheres tenham também um direito ao acompanhante da sua confiança e da sua escolha, também nos casos de tratamento onde ela vai ficar sedada, onde ela vai ficar confusa mentalmente, onde ela não tem o discernimento completo do que está acontecendo naquele ambiente. Isso tudo se deu tendo em vista várias repercussões midiáticas que nós tivemos aí, até mesmo no último ano, práticas recorrentes. E essa situação que nos chamou muita atenção no estado do Rio de Janeiro, que o médico anestesista foi preso em flagrante por estupro durante um trabalho, uma cesariana com a paciente. Foi um caso que repercutiu gravemente, negativamente, e esse projeto visa justamente coibir essas práticas. Olha o extremo que a pessoa chega, onde é para se tornar o sonho da mulher, o sonho da mulher se tornando mãe naquele momento tão mais esperado, ela acaba sendo submetida a essas situações. Olha o risco, olha onde nós chegamos. Então, é um grande avanço, sim. Temos ainda um ar do conhecimento aí pela frente, um ar da luta, que precisa ser aprovado esse texto também no Senado, para após vir o sancionamento presidencial. Mas é de extrema relevância esse já primeiro passo, ainda mais antecedendo a um marco, a uma data tão importante como foi o Dia Internacional da Mulher. Essa garantia foi incluída na Lei Orgânica da Saúde em 2005 e ficou conhecida como Lei do Acompanhante. Essa proposta se mantém. O dispositivo assegura à mulher a livre escolha de uma acompanhante, mas acrescenta a possibilidade de um representante legal da mulher fazer a indicação quando a pessoa estiver impossibilitada de manifestar sua vontade. O projeto, é importante a gente falar também, que o projeto prevê a possibilidade dessa paciente ser submetida a um tratamento mais intensivo, onde a gente precisa obedecer também algumas regras, como nas UTIs, para que não seja colocada em risco a saúde dessa paciente. Então, o projeto prevê que nesses casos, onde temos a necessidade de um tratamento mais intensivo, para que ela não fique desassistida, que tenha sim um acompanhante da livre escolha dela, porém que precisa ser de uma área da saúde, de um quadro clínico, para que não vá colocar em risco nada, cumpra as regras também de saúde ali existente e assista ela. Existe ainda nessa norma, nesse projeto, a possibilidade dessa paciente ser submetida instantaneamente a um procedimento desse, um caso de urgência e necessidade. O que o projeto prevê, nesse caso, a implementação? Vamos supor, vamos pensar hipoteticamente que essa paciente chegou, foi atendida e teve que ser submetida a um tratamento desse gênero. E ela foi sozinha nessas circunstâncias. Então, nesse caso, o projeto vem trazendo que o quadro clínico precisa disponibilizar uma pessoa do quadro sexo feminino que venha acompanhar essa paciente também nesse exame, mesmo que não seja da confiança dela, mas já diminui muito os riscos e as possibilidades de acontecer uma situação de vulnerabilidade ou até mesmo de abuso por parte de algum profissional da saúde. Então, vamos lá. Então, vamos lá.